A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, você já reparou que a gente nunca saiu o jogo? O que? O que você tá falando? Não entendi Porque sempre tem alguém que fica dando desculpas para a mão, hein? Realmente. Ah, eu topo. Né? É, então, em minha defesa Eu não tenho culpa que vocês só querem sair dia de semana, né, gente? Tem escola. E fim de semana tem... TV de casa, né? Uau. Eu tô te falando Aonde esse moleque vai, a desgraça acontece. Uau. Não, não. Armas, nem pizza. Uau. Uau. Ai, droga, droga, droga. Uau. 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 Peter, me diz. Por que você tá fazendo isso? Eu vacilei. Eu cometi outro erro. Você tem que parar de carregar o peso do mundo nos seus ombros. Independente do que aconteça, eu tô com você, ok? Você quis bancar o herói. E agora, você vai pagar o preço. Eu iria destruir você. Mas no final do mundo... Foi o que você cometeu. E já destrui seus amigos. Eu tenho que parar esse cara. E eu tô pronto. Pois, mano. Uau. Quanto trampo, né? E aí E aí